Bruna, Edmilson, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Edmilson, agora um direito seu de fazer a Bruna mais feliz. Bruna, cuidando do sorriso do Edmilson, você vai estar cuidando do coração dele também. Não é todo dia, Bruna, que um homem recebe uma noiva que vem voando do céu. Não é todo dia, Bruna, que um homem recebe uma noiva que vem voando do céu. Bruna, que um homem願icto. Bruna, que uma pessoa entrego eu eia, Bruna. Bruna, que um homem recebe umício de buscar os animais. Bruna, que um homem recebe uma noiva que vem voando do céu. Bruna, que la europa deve serığı para cada um dinheiro realizado para o 2023. Bruna, que um homem감 gibi цена doífico. No, I don't even know if I'm alive Oh, without you now This is what it feels like Nobody here knocking at my door This is what it feels like 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 This is what it feels like